não,não,não,não,não... a mulher não,porque você vai... porque,porque,para com isso AMEI sketch Você vai tomar um chote caumatilado Pé background eu tô vivo eu to vivo essa mulher assustada Ela tá louca Ela tá vindo, ela tá vindo Eu vou meter a fuga nesse barco de você Galera, vocês não sabem Por que isso tá acontecendo Mas é porque o Homem-Aranha Levou um pé na bunda Ela terminou com ele, corre, Homem-Aranha Ela quer matar ele, galera Eu nunca mais te quero ver na minha frente, Homem-Aranha Você fica de graça Curtindo a foto da mulher Hulk no Instagram Não, eu não curto ninguém Não, 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 não Ai, meu Deus, ela vai me pegar Eu tenho que dar um jeito de fugir, fugir, fugir pra sair Ai, ai, tem barco zucalhado Ai Ai, eu não gostei Galera O Homem-Aranha ficou a ver navios, galera Ele caiu e morreu praticamente Vamos ver o que ela vai falar Ai, minha Minha-Aranha Agora você pode ser quem você sempre quis ser Vamos lá Meu Deus Meu Deus O que ela falou pra ele Ai, meu Deus E agora ele vai ter que sobreviver nessas ilhas com macacos Galera, deixa o like e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo E bora ver essa aventura Galera, o Homem-Aranha tá todo mucorongo andando ali, ó Meu Deus do céu Será que ele vai achar o quê, né Tô vendo alguma coisa lá na frente Será que vai ter alguém gritando? Pera aí Tem alguma coisa acontecendo Tem alguém gritando, galera Homem-Aranha Ele não consegue ver alguém Um perigo, então ele vai querer ajudar Oi, Homem-Aranha Meu Deus do céu Olha Eu estou correndo que nem uma aranha Que foi perdida as pernas O que que tá acontecendo? Alguém me ajude Eles me prenderam Galera Vamos investigar Vamos investigar Os caras prenderam ela E o que será que eles estão falando? Ah, ah, ah Você está preso aí Não adianta gritar não Porque nós acabamos pescando uma verdinha Ah, por favor, me libera Me libera Se alguém me salvar Eu vou dar muitos beijinhos de agradecimento Ih, rapaz Homem-Aranha acabou de sair de uma namorada E parece que vai arrumar outra Olha só Ele tá chegando Tomara que o tiozão não veja ele Vamos ver o que ele vai fazer Ele tá vindo Isso, Aranha Toma Vai, Aranha Vai, Aranha Ele começou Meu Deus, galera Ele não tem habilidade nenhuma É porque ele caiu no mar E ele tá horrível Meu Deus, acertou Acertou Bateu no chandão Agora ele vai liberar ela Yeah Vai, Aranha Pronto Galera, ele liberou Ela já deu um beijo nele, galera Agora a gente só tem que achar uma forma de sair dessa ilha Tá, olha só, Homem-Aranha Nós temos que ir embora dessa ilha Agora que você me salvou Ah Olha só Ah, já sei Olha lá, Homem-Aranha Você está vendo Peraí, eu estou vendo que tem um avião Mas parece que tem algum monstro lá perto Sim, nós vamos ter que nadar na correnteza daqui até lá Derrotar o monstro Roubar o avião E ir para a praia Galera, olha essa missão Quem será o monstro que está lá, meu Deus O Homem-Aranha é quase que eu de cara na pedra Ela caiu muito engraçada ali Agora vamos ver se eles vão conseguir chegar do outro lado da ilha Mulher, olha que a correnteza é muito forte Essa água está muito geladinha Ai, meu Deus Eu não gosto de coisa muito gelada, não Eu prefiro coisas quentes Yes Conseguimos, Homem-Aranha Nós somos dois super-heróis incríveis A gente forma um casal bem bom Mas só que minha ex-namorada não pode ver o que aconteceu comigo e com você Sério, senão ela vai ficar com muitos ciúmes Eu acho que ela ainda gosta de você, Homem-Aranha Olha só, estamos chegando daqui bem perto do avião E olha o que a gente vai encontrar Meu Deus, olha só É um Hulk tubarão Ele é o rei dos sete mares É um tuba Hulk Eu vi esse filme ontem Uma animação que é um rei dos mares Meu Deus do céu Vamos ter que acabar com ele Vamos ter que acabar com ele, chico Ele era seu ex-namorado Como que você... Vai lá enganar ele que eu pego e bato na cabeça dele Calma, calma, calma Eu sei como é que nós podemos salvá-lo Quer dizer, ser salvo dele Vai lá, vai lá, vai lá, chico É só a gente chamar a mulher que é a general da ilha Manda, manda, manda boa, manda boa Mulher é a general da ilha Manda lá, manda lá Aqui tá, deixa eu dar um jeito nele Ai, meu amor Como é que você tá? Você tá todo pimposo aí Enquanto eu fiz o otário Pronto, pega o avião, pega o avião Pega o avião, pega o avião Toma, vai Pronto, pronto, pronto Entra, entra, Hulk Galera, eles estão conseguindo fugir do tubar Hulk Acelera, Jesus, acelera, Jesus, antes que ele levante-se Vai, vai, vai Isso, vai Acabaram fugindo Olha só esse mega hiper avião que nós conseguimos, mulher Hulk Agora a gente pode ir diretamente pra praia e ninguém vai pegar nós Sim, nós somos incríveis juntos, aranha Estamos chegando, mulher Hulk Ai, meu Deus do céu Olha o trem, olha o trem de pouso Vai, pouso, pouso, pouso Eu botei as rodinhas pra baixo Não Meu Deus do céu Olha, você está bem? Mulher Hulk, eu acabei sofrendo com a explosão Ai, calma, eu vou fazer uma massagem cardíaca pra ver se você... Mas, faz, faz, antes que eu morra eu tenho 3 segundos de vida 3 segundos? Não, 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 calma Agora, 1 Ai, mulher Hulk, muito obrigado Agora, eu acho que a gente poderia ir um pouco lá no final do pier pra dar um beijo super romântico e o beijo verdadeiro Vamos dar o beijo do amor verdadeiro pra nós termos o nosso filho Hã? Você quer ter um filho comigo? A mulher aranha nunca quis isso Eu quero porque... Sabe aqui, sabe aqui, bebê Aí, pronto, a gente vai mais rápido com essa minha mega moto e a gente pode ir diretamente aqui pra dar o beijo verdadeiro Aqui, ó Olha, espero que ninguém esteja vendo e a surtada da minha ex-namorada não esteja aqui Eu tô vendo que ela está, minha aranha Olha o cara voando ali Ah, você já quer beijar, meu amor? Pera aí, deixa eu vim aqui Vai lá Uau, olha só Meu Deus, amor, olha só o nosso bebê Ele tá chorando, tá fazendo efeito somal Nossa, que fofes Pera aí Você ouviu isso? O meu tiro Ah, meu Deus A surtada da minha namorada, ela tá me atirando Não, 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 não Protege o bebê, protege o bebê Ah, meu Deus Protege o bebê Fica quieto, bebê Fica tranquilo, fica tranquilo Que a gente vai acabar com esse perigo iminente Vai lá, vai lá, vai lá Mulher Hulk, acaba com ela Meu Deus Caraca Yes, conseguimos E agora nós somos uma família feliz Oi, bebê, chama eu de papai Ele não fala ainda É isso, galera Espero que tenham gostado Beijo e tchau